É gelado? Esse bicho aí Vai te pegar, ela vai te pegar Pintado também ali perto do Rodrigo Me olhando aqui, ó Fiquei esperto, Rodrigo, lá vai Ele tá com as antenas bem giradas Lá vai, tá chegando Ah, Rodrigo, deixa eu filmar ali perto isso aí O Rodrigo tá com medo pintado Pegar ele ali, ó Não tem medo não, o bicho enfrenta É doido, é? Rodrigo, o peixe tá enfrentando o Rodrigo ali, ó Olha lá O pai fica nadando com eles aí Por isso que eles não tem medo Pode ir até ele aqui, joga Esse pai do bicho aí Vai, Rodrigo Se ele não morder você, aí eu entro Ele não tem dente Você vai parar lá no canal Aprendi Com medo do pintado Vai, vai, pra dentro Sai o que você fala no canal aí Fala que não tem medo não, né? Ai, ai, vai, Rodrigo Ai, Rodrigo, saiu da água com medo do pintado Vai lá de novo, Rodrigo Vai Deixa eu pular aí, amiga, não Dá pra ver aí, que não Desistiu, Rodrigo? Não tem nada Cuidado, Rodrigo Não tem saber nada